E aí, gente, beleza? Bora assistir o vídeo do Vida Animada. Podia que escapei da morte. Eita. Querendo. Se aconteceu, eu ia fazer o quê? Boa. Ok, bora pra história. Super feliz. Então, nem aí pra você, né? A cara de animação. Um lugarzinho pra sentar. Sentei lá e comecei a ler uma revista chamada Mundo Estranho. E do nada, o ônibus parou. Até aí tudo bem. Com o trânsito escroto de Caxias, o surpreendente seria se o trânsito não parasse. É verdade. Eu olhei pra fora e percebi que a gente tava na ponte sobre o lendário rio Sarapuí. Que é basicamente um valão que dá pra ser visto a olho nu da lua. Em cima da ponte. Eu tive que estar particularmente lerdo nesse dia. Porque quando eu olhei pra dentro do ônibus de novo, eu percebi que todo mundo tava deitado ou deitando no chão. Oxi! Tinha um assaltante lá dentro. O que que tá rolando? Eita! E ele nem percebendo. Que beleza. Caramba, eu tava atirando no ônibus. O que que? Meu Deus, que tenso. Não é melhor ficar de boa que é abaixado? Mas foi aí que alguém gritou. Vou tacar fogo no ônibus! Meu Deus! Como é que escalou o bagulho? Por que que isso tá acontecendo? Corre! E é por isso que a galera tava saindo, óbvio, né? Só foge. Corre até o infinito. O tecido apresentado é duas opções nada animadoras. Bom, se eu sair daqui, eu corro risco de tomar um tiro. E se eu fico aqui, eu viro o churrasco. Você pega fogo. Bom, acho que é melhor me arrastar agora. Porque pelo menos tem corpo pra minha família enterrar. É. Não vai ficar todo queimado. Eu corri como se a minha vida dependesse daquilo. Se bem que dependia mesmo, né? Pode, como se não houvesse amanhã. Mas eu corri. Corri. Corri como Forrest Gump. E quando eu parei, eu tava quase morto pela terceira vez na real. De tanto falta de ar que eu tava. De tanto falta. Quando eu olhei pra trás, eu vi aquela fumaça preta e ônibus em chamas. Eita, tá caro o fogo mesmo! Aparentemente, aquilo tudo tinha acontecido porque era um protesto de moradores por conta da morte de um bandido. Vê se dá pra acreditar. Não, mas... Nossa Senhora! Esperaram as pessoas descerem antes de queimar. Mas lá dentro eu não tinha como saber disso, né? Não. Se bem que eu duvido muito que eles teriam desistido da queima caso eu não quisesse sair. E o pior de tudo é que depois disso tudo só tinha uma coisa que eu podia fazer. Se ele não sai, ele pega fogo junto. E pegar a confusão passar e pegar outro óleo. E pegar outro óleo. Que beleza. Pelo menos, como eu falei, eu já era adulto. Dessa vez eu comi um biscoito de chocolate antes do almoço. Boa. E com você, já aconteceu algum momento de você quase morrer? Fala aí nos comentários. E aproveita agora pra clicar em um dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Fazer uma maratona assistindo vários vídeos aqui no canal junto comigo. E também pode conferir o meu segundo canal que sai vídeo lá todos os dias praticamente. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!